Esse é o programa Voz do Povo, o programa da comunidade em Cascavel e toda a região. Você nos acompanha aí pela internet, você compartilhando o programa Voz do Povo, mais pessoas vão ver os assuntos de grande utilidade que a gente discute aqui no programa. A exemplo desse aí, né, esse programa é Mais Saúde, é o nome do programa, Serginho? Isso aí, é um projeto, né, o Mais Saúde, todos juntos contra a obesidade. E até fico muito feliz aqui juntamente acompanhado com a doutora Ala, teve também a professora Maria de Lourdes, teve lá também junto com o doutor José Henrique, a Marcia Dalla Costa, o Norris Marquês também da Décima Regional, Josiane Bizec, Carmen Brabante, teve a Cláudia também, Felicité, o Gustavo Nakayama, e representantes da Décima Regional também, né, da Secretaria de Esporte e tantas outras. Então, qual que é a ideia, né? O projeto de lei, ele visa, tem por objetivo incluir no calendário oficial de municípios de Cascavel o Mais Saúde, todos juntos contra a obesidade. O evento, né, como o doutor daqui a pouco vai explanar, é realizado com o fito de promover uma alimentação mais saudável, uma prática rotineira de esportes, para auxiliar no combate de excesso de peso e doenças relacionadas ao sobrepeso. A prevenção é tudo, né? Falamos tanto em prevenção, e eu fico muito feliz, porque desde 2006 esse programa já está acontecendo, é explanado, e para mim foi uma grande honra colocar em votação, incluir no calendário do município, para ter apoio do município, para falar a respeito, que é uma preocupação mundial, nós vemos hoje sobrepeso e obesidade, e principalmente uma alimentação mais adequada. Nós vemos aqui, falando aqui nos bastidores do doutor, desde criança, né? Quais os programas? O que nós estamos fazendo a respeito? Então, nós temos que parabenizar ações como essa, e falarmos a respeito, não podemos mais excluir, né? Todo mundo fala, poxa, e aí, qual que é a prioridade? Essa é uma grande prioridade, que vem do encontro à saúde das pessoas. Doutor Ala Araújo, é um prazer recebê-lo aqui, doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia a toda a audiência da Rádio Independência, é uma alegria muito grande falar de um tema tão relevante para toda a população. Doutor Ala, como é que aconteceu esse programa aí, o Mais Saúde? Como é que vocês se reuniram? Como é que ele funciona na prática, no dia a dia? O embrião desse programa partiu do serviço de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital Universitário da nossa querida União Oeste. A partir de então, houve uma preocupação daqueles profissionais de expandir. E a partir de 2018, criamos o Grupo de Atenção à Obesidade na décima regional, com a aprovação do Cresemes, e isso foi um grande passo, para que a gente pudesse unir muitas instituições. Para você ter uma ideia, Jota, nós começamos com quatro instituições, hoje estamos com quase 40 instituições, auxiliando na promoção deste tema tão relevante. E para combater a obesidade, a gente começa por onde? Pela alimentação, pela medicação, como é que faz, doutor? Primeiramente, é entender que é um baita de um problema. A nível mundial, são mais de 6 milhões de obesos, mais de 100 milhões de crianças obesas em todo o mundo, 50% da população brasileira está acima do peso e 20% de obesos. Aí, Jota, a gente tem que bater no peito e entender que esse problema é de todos nós. Por isso que o evento é todos, todos juntos contra a obesidade, porque ele é de extrema relevância. Doutor, eu sei que muita gente que está nos ouvindo agora deve estar lá se identificando com o que a gente está falando aqui e também se questionando. Muita gente tenta emagrecer por métodos caseiros ou fantasiosos e não chega a um resultado positivo a ponto até de que a pessoa entra em depressão. Essa é que é verdade. Pessoas sofrem bullying, ou gordos, não sei o quê, e a pessoa sofre com isso. Essa é que é a grande verdade. Não é uma clientela difícil de trabalhar essa questão psicológica, doutor? Sem dúvida. Nós temos, infelizmente, uma sociedade obesogênica, ou seja, todas as nossas atitudes, a modalidade da nossa alimentação, a divulgação, inclusive, nas mídias, induzem a obesidade, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade obesofóbica também, onde obeso, em todas as circunstâncias, ocorre um preconceito, seja pela sua postura, infelizmente, pela doença que ele agrega, mas os nossos ambientes não são acolhedores ao obeso. Então, um evento como esse é para que as pessoas entendam que a obesidade está em todos os níveis sociais. Nós sempre falamos que é uma doença absolutamente democrática, ela não tem preconceito de idade, não tem preconceito de raça, e nem de classe social. Então, todos os níveis sociais têm que ter essa preocupação, e essa preocupação tem que partir de dentro de casa, com bons hábitos. E você veja, e parece que é engraçado, né, em casa, que a criança diz, né, ah, magrinho, você não comeu muito, a avó empurra... Está passando fome. Entendeu? E parece toda aquela situação, e parece que está fazendo bem, na verdade, o que você falou agora, até essa situação, infelizmente, nós somos movidos, uma mídia absurda, que você vai ser feliz quando tomar aquele certo refrigerante, e envolve até com o esporte. Ah, não vamos juntos, muito longe, né? Antigamente, os temas de Hollywood, cigarros, parecia um cara lá, fortão, em cima de um cavalo, boa pinta, você boa pinta, quando fizer aquele estilo. Então, quer dizer, olha só que contrassenso, né? E é verdade, tem muita propaganda de refrigerante associada ao esporte. Sim, o que o vereador falou, muito importante, interessante, né? As nossas avós, as nossas mães, muitas vezes a criança, se não rapar o prato, eu vou te bater na bunda. E lembra daquela, como o seu filho está saudável, bonito, está gordo. Hoje nós temos, sei lá, mãe, os nossos filhos não precisam rapar o prato, eles têm que comer o suficiente, eles estão satisfeitos, que bom, né, que seja uma boa alimentação. Então, são pequenas ações, existe um programa, que é o Programa Saúde na Escola, acho que é um dos passos que nós vamos trabalhar, que consegue identificar o peso dessa criança, a altura dessa criança e ações. Então, nós temos que partir de diagnósticos. E as prefeituras têm esse programa, o Programa Saúde na Escola, é uma, o Ministério da Saúde, no evento que nós tivemos, estão muito preocupados. Então, nós temos que fazer o nosso diagnóstico, e muito mais fazer o diagnóstico, temos que ir a ações. E ações simples como essa, né, fazer os nossos pais, as nossas escolas, né, onde nós temos capilaridade de formação, por isso que nós gostamos muito desse nosso evento lá, que nós colocamos a Secretaria de Cultura e Esportes, nós colocamos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, todos envolvidos nesse tema, porque é um tema que não é só de uma secretaria, é um tema de todos, porque eu promovendo atividade física pela Secretaria de Esporte, promovendo na Secretaria de Cultura, que isso é algo importante, que tem ambientes para a gente poder trabalhar o tema, na Secretaria de Educação, na formação dos nossos profissionais, e é claro, na Secretaria de Saúde e na Prevenção. Então, essa interação entre todos os órgãos públicos e privados envolvidos é muito importante, porque a nossa batalha é muito grande, não é uma batalha pequena. Obrigado.